E aí pessoal, aí galera, vou dar um tirinho aqui, ó, tá cá, ó a bichinha como que brilha pessoal aí, brilha muito cara esse aqui, vou dar um tiro aqui pessoal, apenas um, bem, se ele pegar em qualquer lugar aqui dentro, tá ótimo pessoal né, vou botar aqui ó, cuidado pra não rachar, é, vou pegar, vou pegar uma né, vai ser apenas um, pra gente ver se ele tá bom, se ele tá bem calibrado, que amanhã nós vai dar uma vorda, Se Deus quiser se dá tudo certo, tá aí, vamos dar ali pessoal, pegar qualquer lugar ali dentro tá bom, que deve dar uns 9 metros por aí, lá vai, É, deve ter pegado bem aqui pessoal, ó, um pouquinho acima, vou dar mais outra, porque aquela ficou de pé, Essa aqui derrumbou, Essa aqui provavelmente pegou bem aqui pessoal, ó, uma pegou aqui, ó, e a outra pegou aqui, Não, não foi tão ruim, as duas ainda acertou o alvo, opa, ainda pegou no alvo, né, ela deve ter passado aqui, E essa aqui, ó, e essa aqui, ó, é, não compensa, eu vou dar mais um pessoal, só de, porque tá fazendo muito barulho, ó, Eu achei que isso aqui, ó, eu achei que isso aqui não ia fazer, tá barulho, Caiu, Ah não, não quebra, Poxa vida gente, Não deve ser tão difícil botar um trem desse em pé, né, não deve ser assim Uhum Victoria, Vou dar uma camada aí Um abraço, gente, Ahum Safetyera, Tinha mudança de Um abraço por umbra aqui de tanto, Não parece uma ameaça de mecher, é isso aí é isso aí? é pessoal, esse aqui é que vocês não vão ver né, eu não coloquei outra câmera esse aqui pegou bem aqui pessoal aí ó, interessante cara e vamos dar mais um aqui, vamos ver se a gente acerta agora de lado esse aqui ó vamos ver se a gente acerta, o último nele de lado acertamos pessoal, o último de lado, aqui ó viu pessoal, foram 4 excelentes tiros, o primeiro subiu né pessoal, porque a gente fica meio que na dúvida se vai chegar ou não a munição, ele subiu né, pegou aqui, mas o resto foi tudo aqui e o último a gente acertou um gravetinho de lado aqui é pessoal, fiz isso daqui ó isso daqui é para evitar que ele passe muito relaxado pessoal, já tinha inventado no nele do cabeça de carneiro né, cadeira de aço também filha, esse aqui ó olha pessoal, que interessante, eu deixei molinho ó só para ele dar um teczinho certo, só para ele dar um teczinho pessoal, excelente galera, só para não movimentar aí tá, amanhã se Deus quiser a gente vai dar uma vordinha pensa pessoal, pura apelação aqui cara e aí e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL